Fala rapaziada, salve salve, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, dessa vez eu vou trazer uma dica para vocês que não estão conseguindo esticar a tela depois da atualização do jogo, tá? Então é uma forma bem mais simples de você esticar a tela e conseguir jogar com a tela esticada no emulador, beleza? Fica comigo até o final do vídeo para você entender um pouquinho do que se trata e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E para você que está querendo vender a sua conta, o contato de AltaV está na descrição, bora lá. Rapaziada, antes de falar para vocês aí sobre a tela esticada, sobre como você esticar a tela no emulador após a atualização do jogo, Vamos falar sobre esse carinha aqui porque eu sei que bastante gente já está utilizando ele e não está sabendo utilizar da forma correta, principalmente na questão de você calcular a sua sensibilidade ou ter a frequência do emulador ou otimizar o emulador. Ele tem uma opção aqui que você consegue otimizar o emulador, deixar ele mais leve, remover o aplicativo e tal. E tem uma galera que não está sabendo utilizar. Eu vou fazer um vídeo para vocês especificando ou vou pedir para algum membro da equipe fazer e deixar no Discord para vocês, tá bom? Então o Discord está aqui na descrição para você que já adquiriu, vai lá. Provavelmente eu vou postar para vocês hoje à tarde ou amanhã no máximo, vou postar um vídeo lá para vocês mostrando. Eu não vou postar esse vídeo aqui no canal porque eu acho que não vem ao caso, tá? Mas para vocês que quiserem adquirir o painel ainda, que não adquiriram ainda, tá? Esse painelzinho é a única coisa que a gente está cobrando de vocês porque querendo ou não, é tempo investido, é dinheiro investido em programação, em arte. Então isso aqui dá muito trabalho, não é qualquer coisa que a gente faz e pode postar simplesmente grátis para vocês. Mas é um valorzinho bem básico, né mano? Não tem nem o que falar, é R$10 o prêmio básico e o prêmio premium, que é a versão premium do painel completa, já é R$20. E é muito, por enquanto tá, esse valor tá até o dia 5. Era até amanhã, mas como eu demorei postar o painel, eu estendi até o dia 5, tá? Então até o dia 5, ó, na sexta-feira, o painel tá por esse valor, tá bom? Depois vai subir um pouquinho. Bom, lembrando que aqui ele tem muita coisa, só vou passar pra vocês aqui, tá? Ele tem bastante coisa, tem como você otimizar o PC, tem como você trocar o plano de energia, tem como você calcular a sua sensibilidade, ó. É só colocar a resolução, o DPI do mouse que você usa e tal, ele já vai clicar no ajustar e vai clicar em calcular, ele já vai colocar pra vocês aqui automaticamente a resolução e a sensibilidade que vocês têm que utilizar. Aqui também no modo manual você consegue calcular, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, tal, eu quero colocar aqui, tal, aqui, tal, aqui. E ele vai calcular pra vocês automático aí qual que você tem que utilizar. E é muito bom, mano. Sem contar aqui no emulador pra otimizar aqui, você consegue diminuir todas as coisas, aplicativos inúteis do emulador, a frequência do emulador, enfim, você consegue otimizar outro jogo, você consegue calcular aqui o tanto de FPS pra input lag, você consegue otimizar o seu Windows, limpeza, mano, tem muita coisa, tá? Bom, é isso, vamos lá. Vou passar pra vocês agora o... A dica do vídeo pra você que não consegue esticar a tela do emulador após a atualização do jogo. Bom, é muito, muito simples, tem dois jeitos de você fazer isso. O primeiro jeito é você fazer pelo... Aliás, o screen shift já não funciona mais, né? Mas agora tem mais dois jeitos, que é o... Pela placa de vídeo que você consegue criar uma resolução e pelo CRU. Pelo CRU você também consegue criar uma resolução e utilizar. Porém, pelo CRU você precisa prestar muita atenção na hora de fazer, porque dependendo da configuração que você escolher, pode dar tela preta e você precisa restaurar o seu computador. Então, eu vou passar uma dica pra vocês da placa de vídeo hoje, bem mais simples. E se caso vocês não conseguirem, pra quem não conseguir, pra quem tiver, ah, eu tenho outra placa de vídeo em AMD e eu não consigo criar uma resolução. Aí eu vou fazer um vídeo do CRU, então eu não vou mostrar os dois nesse vídeo, porque vai bagunçar e a galera vai fazer errado a parte do CRU. E não vai conseguir bugar, não vai conseguir esticar a tela e vai ficar reclamando depois, tá? Então, vamos lá. Pra você que quer esticar a tela no seu emulador. Primeira coisa, você vai vir aqui, vai no lado direito do mouse, painel de controle da NVIDIA. Tá? Vamos lá. Aliás, pra você aí, ó, uma dica pra quem não tem placa de vídeo e quer esticar a tela. Vem aqui, ó, configurações de exibição, caso você... Caso você... Você não tenha placa de vídeo, tá? Vai clicar aqui, ó, configurações avançadas de tela. Vai clicar aqui, ó, exibir propriedades do adaptador de vídeo, do monitor. Você escolhe qual monitor que é o seu. No meu caso, eu vou colocar um que é o monitor que eu uso. Vou clicar aqui, ó, exibir propriedades do vídeo do monitor 1. Pronto. Aqui você vai clicar aqui, ó, listar todos os modos. E aqui você vai ter diversas resoluções aqui, ó. E aí você vai ver qual a resolução que você quer utilizar que tenha aqui. Ah, mas não tem aqui, como que eu faço? Pelo painel da Intel, você consegue também criar uma resolução, porém é limitado. Não é todas as resoluções que você vai conseguir criar, tá? Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu vou mostrar pela placa de vídeo. Mas, mano, é bem simples. E se tiver a resolução assim, aqui é só você clicar OK e clicar em aplicar. Ele vai aplicar a resolução que você colocou ali. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir no emulador. Vamos dizer que você aplicou lá, você colocou lá 1.600 por 1.224. Você vai vir aqui, clica em personalizado, coloca 1.600 por 1.224. Vai dar um salvar e a tela do emulador automaticamente vai esticar, tá? Agora vamos fazer o seguinte, pela placa de vídeo. Pela placa de vídeo, você vai clicar lá direito do mouse, painel de controle da placa de vídeo, da NVIDIA, né? Vai vir aqui, tá? E agora é o seguinte, vai abrir essa tela pra vocês, você vai vir aqui, mudar a resolução. E aqui que tá o ponto-chave, que tá o segredo. Vai clicar em personalizar. Clicando aqui em personalizar, você vai clicar aqui, ó. Criar resolução personalizada, tá bom? Clica aqui, clica em aceitar, se caso não tiver que nem o meu. Clica aqui e você vai escolher uma resolução. No meu caso, eu vou criar uma resolução 1.600 por 1.024, que é uma resolução que eu já utilizava e eu gostava bastante da sensibilidade dela, tá? E aqui, ó, a taxa de atualização é o hertz do seu monitor. Se o seu monitor for de 60 hertz, você vai colocar 60 hertz. Se não for, se for mais, como o meu é 165, eu coloco 65, tá? Ó, como que eu sei o hertz do meu monitor? Lá direito do mouse, configurações de exibição, configurações amostradas de tela. E aqui vai tá aqui, ó. Nesse caso, o monitor 2 do meu, aqui que eu uso, é 60 hertz. O meu monitor 1, ele é de 165, então tá aqui, ó. Eu seleciono aqui 164.999, que é 165 pra mim. E você seleciona o hertz que é o seu monitor, tá? Então é isso. Feito isso, você vai vir aqui, como eu falei, né? Clica aqui, criar a resolução personalizada. Vamos colocar lá. 2600 por 1.024, tá? Feito isso, coloca o hertz do meu monitor. Aqui sempre você vai deixar progressivo, tá? Sempre progressivo, não mexe nisso aqui. E aqui também você não mexe, ok? Feito isso aqui, agora é o seguinte. Você vai clicar em testar, tá? Ó, no meu caso aqui, ó, ela já existe, porque eu já criei a resolução. No caso de vocês, ela vai criar e vocês vão apertar em OK. Aliás, vão clicar em testar. Feito isso, agora é o seguinte. Criou ela, vai aparecer aqui pra vocês, ó. Ó, aliás, vou vir aqui, ó. Vai fechar isso aqui, vai vir aqui. Lá direito do mouse aqui, com criações de exibição, tá? E aqui, ó, ele vai estar aparecendo pra vocês, ó. 1600 por 1.024, no meu caso. Porém, no de vocês não vai aparecer, caso vocês não tenham criado. Criou, feito isso. Aliás, se não aparecer, reinicia o PC. Após isso, vai aparecer pra vocês. Dex ficou com borda preta. É óbvio que vai ficar com borda preta, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui que vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar assim pra vocês, ó. Nem tá pra mim agora, tá vendo? Borda preta. Ó, tá essa borda horrível aqui preta. Como que eu faço pra me arrumar? Pera aí. Vamos por etapa. Colocou aqui, primeira coisa, clica aqui novamente. Configurações e exibições de avançadas de tela, tá? Escolhe o monitor que tá colocado. Vou colocar aqui, o 65, né? Que é o hertz do meu monitor. Pronto. Feito isso, agora é o seguinte. Vai clicar aqui. Selecionou aqui. Tá com essa borda preta ainda. Vem aqui, ó. Painel de controle da NVIDIA. Novamente, né? Tá? Feito isso, vai vir aqui, ó. Configurações e deposição da área de trabalho. Clica aqui. Agora vai clicar aqui, ó. Vai estar em taxa de proporção ou outra coisa. Você vai clicar aqui, ó. Tela inteira. Vai dar um aplicar. Pronto. Deu um aplicar atual, automaticamente. Ele sumiu a borda preta. Pra vocês, ele ainda tá com borda preta por conta do OBS. Tá configurado aqui, ó. A resolução dele ainda tá em 1920x1080 de saída. Porém, eu já troquei no monitor pra 1600x1024. Agora, caso... Quando... Vou ajustar pra vocês verem. Eu quero ajustar a tela, ó. Esticou a tela pra vocês, tá vendo? Pronto. Feito isso, o Free Fire ficou todo bugado, né? Tá esticadão, mas tá todo bugado. Agora eu vou vir aqui, né? Personalizado. Vou colocar. Tá aqui. 1600x1024. Opa. Por 1024. Vou clicar em reiniciar. Tá? Pronto. Consegui iniciar. E é como eu falei pra vocês. Colocou a mesma resolução no emulador e no monitor. Ela vai ficar esticada e sem bordas. Ficou com bordas, é só fazer aquela parada da NVIDIA que eu falei pra vocês de ir lá e colocar em tela inteira. Pronto. Esticou a tela. Reiniciou o PC. Já era. Sem input lag. Tela esticada. E, mano, é isso. Ó, faz um tempo que eu não utilizo tela esticada, mas, mano, vou começar a testar porque tá no meta. Bastante gente tá utilizando e, cara, fica muito top. Até a minha webcam ficou meio... Minha cara ficou meio quadrada na webcam. Mas tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima e... Fum!